Fala aí pessoal, eu tô aqui Mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu tô Fazendo uma iluminação caseira E eu tô aqui No caso no meu banheiro Vocês estão vendo Porque é o lugar mais escuro da casa Agora eu tô gravando é de manhã É... De manhã não, é de tarde Já deve ser uma e pouca É, e eu tô aqui fazendo A iluminação caseira, eu tô aqui testando Pra ver Como fica No caso a minha imagem É, deve tá saindo um pouquinho de eco No som Mas é porque, como eu falei Eu tô Caso o lugar mais escuro Da minha casa, que é no meu banheiro E eu tô aqui testando Não sei se tá bom pra vocês me verem Tá bom Tá ruim Então vocês comentem aí Tô aqui fazendo aqui, é bem improvisado Mesmo porque Não é, eu tô sem money, né Pra fazer Eu tenho aqui Tô Tô terminando ainda de fazer E é isso, eu queria Só compartilhar com vocês Daqui a pouco eu vou postar como vai ficar É melhor assim Senão eu fico O nariz já é grande Então se eu fizer assim Fodeu É um túnel Então É É isso Valeu pessoal Já deixa aquele like Curte lá a página Tem que pedir like Porque senão Vou ficar pobre Deixa aquele like Se inscreve no canal Curte a página no Facebook É isso Valeu Até mais E aí E aí Tchau Tchau